Boa, boa, boa Perfeza! Boa, moleque! Boa, boa, boa O nosso time tá abenço, caralho! Boa, laço! Sai bala, sai bala O nosso time tá abenço, caralho! Boa! 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 Boa, boa Boa! 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 Sals! Vai! Um! C 77! Você vai ganhar! . 12, 13. Boa! Boa, mano! Boa, cara! Boa, cara! Boa! Boa! Boa, gente! Boa! Boa, pessoal! Boa, gente! Boa! 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 Ojeito! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Ojeito! O time aqui, cuidado aqui atrás. Vamos pro gol! Vamos pro gol! Gol! Vamos pro gol! Vamos pro gol! 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 Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Fala galerinha Mais um vídeo pro canal Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o like pra não estar E o nosso novo patrocinador Bordo Alto Peças Precisou de peça Só entrar em contato Eles mandam peça também Chega lá e fala que você é Inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis!